Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República, observar as suas leis, promover o bem geral do Brasil, sustentar a união, a integridade e a independência. Em 1962, João Goulart é o presidente do Brasil. Do mesmo Brasil que vence a Copa do Mundo pelos pés de Garrincha, no Chile, como ouvimos na narração de Edson Leite, da Rádio Bandeirantes. Bicicleta, bala livre, com babado, chupar a Garrincha, tira e gol! No mesmo ano em que a Bossa Nova é apresentada aos estadunidenses, veja só. Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção. Esse é o João Gilberto, cantando Corcovado, acompanhado do grupo Os Cariocas. E dentre tantas primeiras vezes, é o ano em que a profissão de psicóloga e psicólogo é regulamentada no Brasil. Eu sou Tércio Sacol. E eu sou Georgia Santos. E esse é o Caminhos da Psicologia no Brasil. 60 anos de profissão. Um podcast da Comissão de História e Memória do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Episódio 1. Regulamentação da profissão e período ditatorial. O Brasil chega, à década de 60, ainda em um ambiente de prosperidade econômica, que se configura depois da Segunda Guerra Mundial. O presidente Juscelino Kubitschek conduz um plano desenvolvimentista, no qual se destaca, é claro, a construção da nova capital, Brasília. E na esteira da crescente urbanização, a população brasileira, que ouvia a rádio, também passa a ver televisão. Quanto à psicologia, ela está presente nas escolas normais, nas formações pedagógicas, em associações e em laboratórios criados no início do século em cursos nas áreas de medicina e depois filosofia. Na década de 1930, por exemplo, surge o Laboratório de Psicologia Educacional. Mas a profissão propriamente dita ainda não está regulamentada. Apenas em 1953 é que temos o primeiro anteprojeto de lei para regulamentação. Em outros países, esse processo avança rápido. Mas no Brasil, ainda há muita luta pela frente. Para compreender melhor essa trajetória, no entanto, é preciso voltar no tempo. Ainda no século XVII, é possível identificar o que seria um saber ligado à psicologia, com os sermões do padre Antônio Vieira. Para mim, no século XVII, representava um pouco desses saberes. Tinha uma participação, obviamente, importante para a manutenção das relações de poder entre a colônia e a metrópole. E aí eu vou ver o que esse cara fala de adoecimento, considerando que falar de adoecimento era falar da noção de sujeito, mas era falar também das relações de poder que iam se caracterizando no período colonial. O psicólogo e pesquisador Fernando Aparecido Figueira, do Nascimento, vê, nesse momento histórico, uma contribuição para tratar de temas como adoecimento e afetos. Os temas sobre a subjetividade, sobre os afetos, sobre as paixões, eles são presentes na história da humanidade desde a Grécia e talvez em outras tradições, como a gente sabe hoje. E aí eu vou para o Antônio Vieira considerando isso, que não era a psicologia como a gente conhecia, mas era um certo interesse pelos afetos, pelas paixões da alma. E eu começo a ver no Vieira uma certa articulação entre duas dimensões, entre a dimensão que era do indivíduo, mas também uma dimensão do adoecimento que era social. E que aí, essa dimensão que era social, era implicada também com as paixões da alma, e que exigia da metrópole construir uma série de dispositivos de modulação também das ideias, da fé, da subjetividade. E aí ele traz, ao mesmo tempo, um sentido que era individual para o adoecimento, mas também um sentido social. E aí eu começo a ver, bom, tem uma articulação aqui entre indivíduo e sociedade o tempo inteiro rolando. Pulando para o final do século XIX, temos uma sociedade diferente. Aqui, em outros países, é possível sentir os efeitos da Revolução Industrial, que mudou o mundo do trabalho. É também neste período que o discurso científico acende sobre o religioso, gradualmente. Por aqui, a abolição oficial da escravatura e a proclamação da república mudam os contornos da política. É a partir de 1879, ou seja, no último quartel do século XIX, que a psicologia vai ganhar esse Estatuto de Ciência Autônoma, a partir do laboratório fundado por Wundt em Leipzig, na Alemanha. É o primeiro laboratório que tem, inclusive, o nome de laboratório de psicologia. Embora pesquisas semelhantes já estivessem sendo produzidas em outros laboratórios. Mas quando a gente fala em Brasil, nós percebemos que no interior da medicina, do direito, e cada vez mais fortemente no campo da educação, a psicologia, ou melhor, o conhecimento sobre o fenômeno psicológico, é chamado para poder fundamentar o processo educativo. Essa é a professora Mitsuko Antunes, titular do Departamento de Fundamentos da Educação da PUC de São Paulo. Não por acaso, é neste momento que no Brasil entra de forma mais sistemática a chamada pedagogia nova, o escolanovismo, que se quer uma pedagogia científica. E, por isso, vai buscar as ciências que podem fundamentar o ato pedagógico. A sociologia, a biologia, a antropologia. Mas a psicologia será a ciência fundamental demandada pela pedagogia, pela pedagogia nova especificamente. E esse processo se dá de tal maneira que, ao longo desse tempo, a gente coloca 1930 como um marco. É nesse período em que se nota um crescente processo de urbanização, com a construção de universidades como a UFRJ, em 1920, e a USP, em 1934. E isso favorece o desenvolvimento da psicologia. E, a partir daí, é que a gente, então, entra nesse período que nós podemos chamar de período de consolidação da psicologia no Brasil. E um dos marcos disso é quando o Lourenço Filho, que, aliás, é o autor do anteprojeto de lei que vai dar na regulamentação da profissão de psicólogo. E o Lourenço Filho, num livro chamado Introdução ao Estudo da Escola Nova, ele faz uma afirmação que é mais ou menos isso. A psicologia é um conhecimento que deve ser de domínio de todos os educadores. Mas deverá haver um novo profissional chamado psicologista que se dedicará especificamente a essa área do conhecimento. Quer dizer, nesse momento, não só ele afirma a psicologia como uma área de conhecimento necessária para todos os educadores, mas ele já anuncia nesta obra que a psicologia, não só uma área de conhecimento específica, mas também uma profissão. Então, de certa maneira, a gente poderia dizer que 1962 já está anunciado em 1930. E nesse período de 1930 a 1962 é que nós consideramos que a psicologia se consolida no Brasil. Consolidação esta que será o terreno fértil para justificar que a psicologia tem todas as características necessárias para se tornar uma profissão específica. Mas o grande campo no qual ela se desenvolveu foi a escola normal. Segundo a psicóloga Mitsuko Antunes, ainda no início do século XX, a psicologia é inserida como disciplina nas escolas normais, que formavam professoras e professores que lecionavam no ensino elementar. Os catedráticos de psicologia nas escolas normais, eles traduziram obras clássicas estrangeiras da psicologia, da psicologia educacional especificamente, eles escreveram grandes obras, escreveram grandes e importantes compêndios de psicologia. Eles criaram laboratórios de psicologia nas escolas normais. Aliás, o primeiro é em 1906, no Pedagógio, no Rio de Janeiro, quando o Rio era o Distrito Federal. A criação de laboratórios, portanto, a produção de pesquisa em psicologia, tradução e produção de obras em psicologia. E a partir de 1928, a psicologia passa a ser obrigatória nas escolas normais, o que reforça o protagonismo da intersecção entre educação e psicologia. Não por acaso, muitas das disciplinas das cátedras dos cursos superiores eram dadas pelos professores das escolas normais. E ao longo do tempo, e quando chegamos já em... Mesmo na década de 1930 a 1940, grandes nomes da psicologia europeia, principalmente, são chamados para vir ao Brasil dar cursos, como o Binet. Sabemos que na década de 1940, veio o Valon. Clapahed vem em 1929 para Minas Gerais. E ele indica Helena Tipoff para trabalhar uns tempos. Ela acaba se erradicando aqui. E vários outros para Caviero. Então, nós vemos a psicologia se consolidando como ensino, como pesquisa, como produção de obras, como fundamento para a atuação. É possível perceber, então, que a psicologia chega primeiro no Brasil como uma área de conhecimento específica para formar professores. E isso influenciou muito a formação nas décadas seguintes. A psicóloga Raquel Guso, por exemplo, que é professora da PUC Campinas, é um exemplo dessa construção. Eu, por exemplo, sou de uma geração que estudei para ser professora da educação básica no ensino médio, que era a escola normal naquela época. E foi neste lugar que eu estudei pela primeira vez a psicologia do desenvolvimento. Quer dizer, ela estava enraizada na formação de professores. Mas Mitsukantunes também fala do que acontece fora das escolas. Surgem as primeiras clínicas de orientação infantil. E daí até vale a pena a gente destacar uma no Rio de Janeiro, com Arthur Ramos, uma outra em São Paulo, com Durval Marcondes. Ambas vindas dos serviços de higiene, mas elas eram uma sessão das diretorias de educação. E uma importantíssima, e para nós com grande importância, foi a clínica, também na década de 1940, criada pela Madre Cristina, que foi uma figura fundamental na história da psicologia no Brasil, no ensino da psicologia, e foi uma figura maravilhosa, fantástica, na liderança das psicólogas, na resistência à ditadura militar. Durante a primeira metade do século XX, também se estruturam mais cursos clássicos e a psicologia aparece como disciplina na sociologia, filosofia e no direito. Com a produção de material científico mais abundante, o campo passa a ter mais musculatura. Outro sinal disso é o surgimento de publicações na área, como lembra a professora da PUC de São Paulo, Maria do Carmo Guedes. 49 é uma data muito importante na psicologia, na minha opinião. É a data em que nasceram duas revistas. Então, a hora que a institucionalização da área já existe, ela fica poderosa, entendeu? Já havia duas instituições importantes, uma em São Paulo, Sociedade de Psicologia de São Paulo, e a do Rio era ISOP. A professora Maria do Carmo ainda conta que, mais adiante, já em 1953, driblando a legislação, a PUC do Rio cria o primeiro curso superior autônomo de psicologia. Lembrando que o primeiro movimento para a regulamentação, o anteprojeto, de que falamos no início do episódio, é deste mesmo ano. Na década de 50, o mundo está sob a Guerra Fria. Por aqui, o governo JK promete alavancar o setor industrial, atraindo capital internacional. Permitiu que chegássemos a esta altura da vida brasileira uma nação perfeitamente tranquilizada, com ordem, paz e o regime legal funcionando perfeitamente, permitindo o desenvolvimento e as realizações. É uma década de tensões e enfrentamentos políticos. E essa mobilização da sociedade, digamos assim, naturalmente tem reflexos positivos na psicologia. Em 1952, é que as discussões sobre a regulamentação, propriamente dita, começam com mais força. A Sociedade de Psicologia de São Paulo instituiu uma comissão, com o objetivo de realizar estudos e debates para caracterizar a profissão no Brasil. Essa comissão é formada por Raul de Moraes, Joel Martins, Anitta Cabral, Virgínia Bicudo, Marcos Pontual, Carlos Oliveira Penteado, Bete Katzenstein e Aniela Ginsberg. Mas mesmo com a consolidação do campo visível, a professora Maria do Carmo Guedes, da PUC de São Paulo, analisa que a regulamentação da psicologia enfrenta obstáculos duros. Foram dez anos muito interessantes. Interessantes por quê, na minha opinião? Porque eram três categorias ocupacionais se degladiando. Uma delas já era profissional, a dos médicos. E duas que não eram ainda categorias profissionais, no sentido exigido pela lei. Qual era a primeira categoria mais interessada que saiu na frente? Foram os psicotécnicos. Quando eu digo saiu na frente, é porque eu tenho um dado muito interessante. É de 53 que eles mandam para o Conselho Nacional de Educação um pedido para virar um profissional. Na época, eles davam o nome de psicologista, que é uma maneira de nomear profissões. Por exemplo, o táxi, que é uma profissão muito recente, o moço se chama taxista agora. Não que ele goste, porque tem novos impostos. Mas, de qualquer maneira, a intenção era virar psicologista. Isto para os psicotécnicos. O terceiro grupo eram professores universitários, que davam aula de psicologia e que se interessaram também pelo assunto. Mas quem são as psicotécnicas e os psicotécnicos, professora Maria do Carmo? Eram as pessoas que, a partir dos anos 30, mais ou menos, se interessaram pela modernização brasileira e, portanto, ajudavam a criar ou instituições que preparavam o pessoal para os postos das primeiras indústrias ou pessoas que queriam se preparar para se candidatar a algum posto numa nova indústria. Os psicotécnicos trouxeram da Europa e depois também dos Estados Unidos um monte de testes que eram usados naquilo que era chamado saber psicológico. Há um episódio de 1958 que explica bem como funcionava esse trabalho e que evidencia a fragilidade da prática. O relato está no livro Estrela Solitária, Um Brasileiro Chamado Garrincha, de Rui Castro. A gente vai ler alguns trechos aqui das páginas 135 e 136. O plano da CBD, que era a CBF da época, incluiu desde o começo uma figura inusitada na seleção, um psicólogo. Chamava-se João Carvalhais, tinha 40 anos e não era exatamente um psicólogo, mas um sociólogo licenciado em psicologia, um psicotécnico. Sua função seria submeter os jogadores a testes de avaliação de inteligência e equilíbrio psicológico, como fazia com os candidatos a motorista e cobrador dos ônibus e bondes da CMTC, a Companhia Municipal de Transportes Coletivos de São Paulo, da qual era funcionário. Havia um junecequad artista em Carvalhais. Estava sempre com uma barba de dois dias e, embora fosse um enviado especial de Freud à seleção, fisicamente lembrava o ex-governador paulista Jânio Quadros, só que sem caspa. Nominalmente, os testes serviriam para medir o nível cultural, índices de tensão, reflexos e coordenação motora e níveis de impulsividade e agressividade dos jogadores. Alguns exercícios consistiam em um jogador completar figuras pela metade ou desenhar o que lhe viesse à cabeça e dizer a Carvalhais o que o desenho significava. Garrincha foi mal em todos. Num máximo de 123 pontos fez somente 38 segundos Carvalhais. Não poderia ser motorista de ônibus. Pelé mostrou grande habilidade motora, mas Carvalhais atribuiu-lhe apenas 68 pontos. Implicou com sua letrinha desenhada, tipo o caderno de caligrafia, e o definiu assim. Pelé é obviamente infantil. Falta-lhe o necessário espírito de luta. E jovem demais para sentir as agressões e reagir com a força adequada. Além disso, não tem senso de responsabilidade necessário ao espírito de equipe. Fugindo a recomendação de não dar palpites diretos, Carvalhais fechou seu parecer sobre Pelé com uma conclusão ousada. Não acho aconselhável o seu aproveitamento. Essa disputa entre a classe médica, psicotécnica e de quem estava nas salas de aula faz com que o caminho da regulamentação seja de muita dificuldade. Como lembra a professora Maria do Carmo Guedes. Para ela, há duas marcas interessantes. A primeira é uma luta de muitos anos. A segunda é o fato de que o psicólogo ganhou na esperteza. Consta que numa reunião meio desesperada, alguém teve a ideia. Vamos trocar, então. Em vez de dizer que o psicólogo faz psicologia clínica, vamos dizer que o psicólogo faz ajustamento psicológico. E com isso eles acalmaram os médicos. Quanto aos psicotécnicos, eles continuaram lutando. Eles queriam que o treinamento final, aquela fase final de supervisão de estágios, fosse feita nos institutos psicotécnicos. E é isso que o pessoal da universidade representava. Custou muito, custou mais tempo ainda e o que aconteceu? Assim, os universitários ganharam. Claro, é uma profissão de nível superior, é mais importante do que uma profissão de nível técnico. No Brasil, fazia uma diferença enorme. Fazia? Uma diferença enorme. Então, deu certo. 62 foi assinada a lei. Em 27 de agosto de 1962, a lei 4.119 é homologada. Outra lei estabelece, posteriormente, o Conselho Federal de Psicologia como entidade responsável e, em 1971, é que são criados os Conselhos Regionais. Não há estimativa de quantas pessoas trabalham na área antes de 62. Consultórios, gabinetes, centros destinados a diversos campos da psicologia aplicada funcionam em quase todo o Brasil, como já vimos. Também por isso, os meios de controle e de qualificação praticamente não existem. Assim, a regulamentação legal prevê, em 62, um prazo de 180 dias para que os interessados protocolem o requerimento do registro profissional junto ao Ministério da Educação. Nesse mesmo ano, a Comissão do MEC recebe 1.511 pedidos. Para efeitos de comparação, atualmente, existem quase 500 mil psicólogas e psicólogos com registro profissional no Brasil. Somente no estado de São Paulo são 121 mil em atuação, segundo o CRP. Mas a regulamentação da profissão não traz uma espécie de fortalecimento automático, não. A professora Ana Bock, da PUC de São Paulo, conta que o crescimento é lento no começo. Imagina, para você ter uma ideia, eu sou número 2771 no maior conselho de psicologia que tinha 60% da categoria do país, que é o de São Paulo. E eu recebi o número, o número é sequencial, nunca se repete, se você morrer, o número enterra com você. E ele é um número para cada região. Aqui era São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e eu recebo em 1977, 15 anos depois de regulamentada a lei, eu recebo o número 2771. Se você percebe, isso é 60%, nós não éramos mais do que 5 mil profissionais no país. Então, 15 anos depois. como é que nós vamos crescer? Nós vamos crescer por outro interesse social. Um ponto importante da lei que regulamenta a psicologia no Brasil é que ela estabelece como funções privativas o diagnóstico psicológico, a orientação e seleção profissional, a orientação psicopedagógica e a solução de problemas de ajustamento. A lei reflete, obviamente, o estado da psicologia na época, ou seja, um perfil de atuação hegemonicamente psicométrico. Assim, consolidam-se as atuações no campo do trabalho, escola e clínica, principalmente em consultórios, segundo a professora Maria da Graça Gonçalves da PUC de São Paulo. Tanto é assim que no começo da profissão o que vai crescer bastante é um modelo de trabalho da psicologia, não é o único, mas ele vai ser hegemônico, que é o modelo do atendimento individual num modelo de consultório privado, que é a grande marca da psicologia no seu começo, que é a chamada psicologia clínica. Dois anos depois da regulamentação, os militares dão um golpe de Estado e depõem o presidente João Goulart. Comunico ao Congresso Nacional que o senhor João Goulart deixou por força dos notórios acontecimentos de que a nação é conhecedora, o governo da República. Uma junta militar toma o comando do país e imposta o general Castelo Branco como novo mandatário. Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. meu procedimento será o de um chefe de Estado sem ter diversações. O golpe ocorre com a justificativa de livrar o Brasil do comunismo de um líder como Jango que ousava falar em reforma agrária por exemplo e o golpe teve apoio da maioria da sociedade civil e da mídia tradicional e o golpe muda tudo inclusive para a psicologia. Aí a gente vai ter uma discussão que veja não é dizer que a psicologia não olha para o indivíduo ela continua tendo que dar conta de entender a subjetividade do indivíduo mas o indivíduo situado nesse contexto histórico exatamente onde a gente tem situações de desigualdade profunda de opressão de repressão política de nenhum espaço possível de participação porque eram todos reprimidos. A psicóloga Graça Gonçalves explica que a psicologia começa a se colocar nesse campo social. Fazendo essa crítica dizendo nós precisamos contribuir com o enfrentamento dessa situação e junto a outros coletivos outros setores organizados que de alguma forma tentavam denunciar a falta de liberdades democráticas a desigualdade a falta de atendimento das necessidades da maioria da população. O golpe de 64 marca então um ciclo de fim do trabalhismo e início da imposição de uma agenda que promove a modernização do Brasil de forma autoritária. Na véspera do golpe o discurso no comício da Central do Brasil e a marcha da família com Deus pela liberdade mostram o acirramento da disputa. E afirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira não apenas pela reforma agrária mas pela reforma tributária pela reforma eleitoral ampla pelo voto do analfabeto pela elegibilidade de todos os brasileiros pela pureza da vida democrática pela emancipação econômica pela justiça social e ao lado do povo pelo progresso do Brasil. O comunismo ateu ou a ditadura da direita o fascismo perseguidor atroz aqui estamos ao lado de figuras que comparecem ao lado do povo figuras de destaque do mundo político brasileiro. O contexto da ditadura militar afeta o desenvolvimento da profissão obviamente afinal de contas é um regime violento um período de repressão de censura de tortura e de toda a sorte de horrores além disso os militares apostam na ampliação do ensino superior especialmente o ensino privado e a reforma universitária de 68 permite a proliferação de faculdades a professora Ana Bock conta que o impacto no número de psicólogas e psicólogos registrados nos conselhos foi imenso quando a gente chega em 77 a gente tem um boom no mercado de profissionais que se formaram na universidade porque a ditadura abre autoriza universidades aumenta a vaga e você tem então uma quantidade muito grande de pessoas da camada média cursando a universidade e portanto sendo jogadas no mercado como mão de obra é então um momento de contradições e o pesquisador Rafael Alves Lima diz que os paradoxos que envolvem o desenvolvimento da psicologia durante o período da ditadura não param por aí um outro paradoxo que é muito curioso é a criação do Conselho Nacional de Psicologia hoje Conselho Federal de Psicologia que foi criado no auge da ditadura militar no Brasil então também tem esses paradoxos porque foi um grupo composto por enfim o que eu trabalho na minha tese e eu chamo de civis insuspeitos pessoas da sociedade civil que eram professores universitários gente renomada que ingressa na cúpula da direção do CNP do Conselho Nacional de Psicologia e em meio a esses civis havia gente ligada aos militares o vice-líder da arena veja só o vice-líder da arena na câmara chamado Clóvis Stenzel fez parte desse primeiro grupo diretor tinha gente ligada à escola superior de guerra como Arthur de Mato Saldanha também fez parte dessa primeira cúpula de direção do Conselho Nacional de Psicologia a conselheira do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo Beatriz Brambila fala justamente disso que é necessário lembrar o contexto em que a entidade nasce em 71 ou seja estruturada sob uma ditadura com valores calcados em autoridade e preconceito usando a profissão para sustentar o status quo algo que vai se transformar com movimentos de redemocratização posteriormente A psicologia como um todo instrumento de manutenção da ditadura civil-militar do medo em especial de um elitismo que circundava o Brasil do milagre econômico o Conselho ele passa a ser um instrumento em movimento análogo ao processo de redemocratização do país que foi assim com abertura democrática com ocupação de outros espaços inclusive em especial do sindicato que a gente vai chegando nessa tensão mas naquele momento inicial de regulamentação da profissão quem ocupava o espaço do Conselho inclusive eram homens militares que tinham interesses específicos com essa psicologia que produzia adaptação que produzia massificação das pessoas O psicólogo Rafael Alves Lima vê na construção gradual de uma cultura intelectual de oposição à ditadura um dos nascedouros para mudar a composição e função social dos conselhos Isso também foi se construindo ao longo desses paradoxos quer dizer isso também é resultado de uma série de contradições de pessoas que observavam que conselhos poderiam ter gente ligada aos militares infiltradas nas cúpulas de direção e que foram disputando um lugar político para ocupar essa direção e transformando a coisa no que ela é hoje no que ela na verdade sempre deveria ter sido Mas voltando aos paradoxos a partir dos anos 70 como a professora Ana Bock disse anteriormente essas contradições são transferidas para a formação Por exemplo a psicologia clínica passa a ser almejada mas em parte isso também reforça a elitização da profissão Enquanto de um lado movimentos sociais e a busca por democracia florescem em espaços de estudo e luta de outro as liberdades são reduzidas e a visão tecnicista também ganha espaço Mas a psicóloga Mitsuko Antunes chama atenção para o fato de que a psicologia no Brasil sempre conviveu com essas contradições desde muito cedo Olha quando nós estudamos a psicologia fundamentando a organização do trabalho isto fica muito evidente No entanto quando pensamos em educação e em clínica é necessário que a gente perceba as contradições Se por um lado a psicologia é necessária para o processo pedagógico a pergunta é que psicologia e para que população ela serviu a educação Então nós vamos ter aí se de um lado nós temos uma Helena Antipof lá em Minas Gerais que constrói a Fazenda do Rosário e que vai de certa maneira inaugurar a educação rural vai fazer um belíssimo trabalho com as crianças com deficiência intelectual e com as crianças com superdotação A Fazenda do Rosário foi criada em 1939 Mas por outro lado a partir da década de 1920 entram os primeiros testes então chamados de testes mentais no Brasil e quando esses testes entram eles já entram Helena Antipof até criou testes mas Helena Antipof não se conforma com uma questão que é a seguinte ela aplica os testes nas crianças de Belo Horizonte e os resultados estão muito abaixo das crianças europeias e estadunidenses e esse tipo de resultado serviu muito ao racismo ao pensamento racista hegemônico da época que mostrava olha as crianças negras são mesmo menos inteligentes que as brancas as crianças mestiças e Antipof incomodada com isso ela faz uma pesquisa em que ela aplica os testes mas ela coleta dados sobre as condições sociais econômicas e culturais das crianças e ela vai concluir que aqueles testes não medem uma inteligência pura mas eles medem as condições de vida daquelas crianças no entanto apesar de Antipof segue adiante a ideia de uma psicometria de uma medida de inteligência como se fosse algo inerente a criança pré-determinado e que não tem muitas chances de mudança isso causou um grande desserviço à educação e estas ideias de certa maneira elas continuam impregnadas no ideário de muitos professores quando os professores dizem ah mas essa criança ela ainda é imatura para aprender como se houvesse uma maturidade pré-determinada lembra dos testes no adolescente Pelé em 1958 não é o nível de desenvolvimento que determina se a criança aprende ou não mas é o quanto a criança aprende que vai determinar o avanço no desenvolvimento que é uma ideia fundamentalmente do Vygotsky ela se refere a Lev Vygotsky um psicólogo e pensador russo que dizia que a cultura constitui fundamentalmente o psicológico quando você tem interpretações de que a psicologia foi uma ciência que cresceu e se ampliou na ditadura isso é verdade mas não necessariamente que ela se ampliou para responder aos interesses da ditadura ora temos sim claro quem se alinhou quem serviu a ditadura militar mas por outro lado essa própria condição nos levou a pensar uma psicologia distinta daquela que estava estabelecida pensando no contexto da ditadura os anos de chumbo são portanto espaços de disputa e segundo o pesquisador Rafael Alves explica a psicologia soube ocupar esses espaços a psicologia também ela existe ela existe no Brasil ela existe dentro de determinadas condições sociais políticas e historicamente determinadas o regime conservador e autoritário traz consigo um aparato de repressão com perseguição a movimentos sociais e políticos que perpetua ainda o racismo e o machismo afinal se não há democracia não há pluralidade e essa tradição digamos assim de exclusão tem sim reflexos para a psicologia no período da ditadura mas nasce lá atrás a primeira caracterização de um modelo médico psicológico ele começa no final do século XIX início do século XX e ele culmina com uma escola reconhecida seja no campo da medicina da psicologia que é a escola Nina Rodrigues que vai atribuir as características psicológicas dos escravizados e da massa negra de uma maneira geral como um elemento perigoso um sujeito que precisa de controle referendando a exclusão social então é nesse contexto que nasce a psicologia a coordenadora da articulação nacional de psicólogos negros e pesquisadora integrante do Instituto Ama Psique Maria Lúcia da Silva explica que é este olhar equivocado e racista que vai fornecer os elementos para a configuração do sujeito negro no Brasil cuja ideia sobre ele que é uma ideia de que ele é inferior e que a inferioridade é natural aos que são superiores e aos que são inferiores então a psicologia nasce nesse caldo e neste caldo a gente tem os desdobramentos que a gente tem até hoje que a gente continua ainda investindo numa psicologia que seja democratizada com acesso mais democrático e com uma proposta que leva em conta diferenças de olhares de pertencimentos de sexo de identidade sexual de classe de raça para Maria Lúcia há três momentos que exemplificam essa trajetória um primeiro momento Nina da Silva com toda a sua ligação e compromisso com mostrar um Brasil que precisa ser mudado que se integra a todo o movimento pós-abolição que tem como perspectiva construir um Brasil que não é o Brasil que eles estão vendo porque o Brasil que está lá é um Brasil negro e que portanto havia todo um interesse de embranquecer a nação e aí a gente tem os desdobramentos tem as imigrações por aí afora aí você tem um outro momento que é década de 50 com o projeto da Unesco A Organização das Nações Unidas para a Educação a Ciência e a Cultura patrocinou uma série de pesquisas sobre as relações raciais no Brasil A base do projeto Unesco estava associada à agenda antirracista formulada no final dos anos 1940 e o Brasil era considerado uma espécie de laboratório tinha aquela imagem positiva quando se pensava em relações interraciais não era um país evidentemente segregador como os Estados Unidos ou a África do Sul então o objetivo do projeto era determinar os fatores favoráveis ou desfavoráveis à existência de relações harmoniosas entre raças e grupos étnicos como dizia o texto do projeto Veja no projeto da Unesco a perspectiva era de que havia uma democracia racial no Brasil portanto era importante fazer esse estudo para que ele também pudesse servir como modelo para outros países e o que a gente vai encontrar é que não existe racismo não existe democracia racial pelo contrário então isso é uma luta constante porque veja em 2002 foi quando saiu a resolução 018 esse é o primeiro ato né explícito a resolução CFP número 018 2002 é o terceiro momento a que a psicóloga Maria Lúcia da Silva se refere que estabelece normas de atuação para as psicólogas e os psicólogos em relação ao preconceito e a discriminação racial mas Virgínia Bicudo ela assina a primeira ata de fundação do Conselho Federal de Psicologia agora vamos também levar em conta que embora ela assine a primeira ata de fundação ela não é reconhecida como negra mas não é só no Conselho ela não é reconhecida nas instituições de psicanálise do Brasil a Virgínia Bicudo funda a primeira sociedade brasileira de psicanálise que é São Paulo junto com Durval Marcondes no entanto a sociedade brasileira só vai reconhecer a Virgínia Bicudo como negra quando nós do movimento negro estamos fazendo uma ação direta para o Conselho Federal e para os CRPs incorporarem o tema das relações raciais e por que não há reconhecimento porque será que as fotos da Virgínia Bicudo ela está tão embranquecida porque ela tem características negroides fortes então nós estamos vivendo o tempo todo com as contradições de um país que não quer olhar para a realidade interna porque olhar para a realidade interna significa fazer mudanças mas a mudança é possível como ouvimos ao longo desse episódio e ainda vamos ouvir nos próximos a trajetória desses 60 anos da psicologia no Brasil é prova disso estamos falando de uma profissão que foi regulamentada às vésperas de um regime autoritário sim mas que além de ter múltiplas influências também foi fortalecida na luta segundo o psicólogo Rafael Alves Lima tudo isso foi de alguma maneira dando instrumentos intelectuais para fazer uma reflexão e uma oposição mais vigorosa ao regime e muitas dessas pessoas que foram formadas dentro dessa cultura intelectual de resistência à ditadura no final da ditadura no período da transição passaram a disputar esses lugares essas posições dentro dos conselhos e começaram a configurar isso que a gente tem hoje da psicologia na chave da resistência isso fez com que as psicólogas e psicólogos que se viram diante de uma sociedade oprimida e violentada entendessem que o país precisava mudar e que a psicologia precisava mudar mudar não é fácil é preciso coragem é preciso disposição para mudar é preciso movimento e as psicólogas e psicólogos do Brasil entenderam que precisavam caminhar na direção de uma sociedade democrática aprende-se estudando aprende-se investigando aprende-se aplicando conhecimento aprende-se ensinando aprende-se trabalhando em psicologia e aprende-se vivendo caminhos caminhos da psicologia no Brasil 60 anos de profissão é um podcast da comissão de história e memória do conselho regional de psicologia de São Paulo este episódio usa trechos da ópera O Guarani de Carlos Gomes e da música Corcovado com João Gilberto acompanhado do grupo Os Cariocas além disso usamos áudios do acervo sonoro da Câmara dos Deputados do Arquivo Nacional e da Rádio Bandeirantes O CRP São Paulo agradece as instituições do Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira por suas contribuições com esse podcast Um agradecimento especial às entrevistadas e entrevistados que participaram deste episódio em ordem alfabética Ana Bock Beatriz Brambila Fernando Figueira Graça Gonçalves Maria do Carmo Guedes Maria Lúcia da Silva Mitsuko Antunes Rafael Alves e Raquel Gus Graça Gonçalves Maria do Carmo Guedes 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 Maria do Carmo Guedes